O doador do coração era um jovem de 21 anos que morreu em um hospital de Goiânia após ter sofrido um traumatismo crânioencefálico. Segundo a Secretaria de Saúde de Goiás, o órgão seria destinado a um paciente aqui de São Paulo. Mas durante as conversas para acertar o transplante, as equipes médicas dos dois estados avaliaram que a operação para transportar o órgão era muito arriscada. O coração nem chegou a ser captado, mesmo estando apto para o transplante. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo explicou que o transporte do coração exige rapidez e que toda a operação precisaria ser concluída em até quatro horas. Os bloqueios nas estradas na última terça-feira, data da morte do paciente, teriam impedido que isso acontecesse. O coração chegou a ser oferecido para o Distrito Federal, mas não havia receptor compatível. Mas cinco pacientes foram beneficiados com o fígado, rins e as córneas do jovem morto. Então o coração pode, entre a hora que você retira e a hora que você começa a reperfundir, é um tempo de quatro, no máximo, cinco horas de isquemia. Então se nós levarmos em consideração o tempo da cirurgia da retirada, mais o tempo da cirurgia do implante e o tempo de transporte, vocês veem que esse tempo é muito curto. Obrigado.